Boa noite, Matheus. Boa noite, como é que é o seu nome? Marcelo. Marcelo, trabalha com quem, Marcelo? Construção. Construção? Mas o quê? Sou consultor, mestre de obra. Mestre de obra? Nunca confunda... A grande obra do mestre Picasso com o grande Picasso do mestre de obra. Está com quem no show, Marcelo? Estou com a minha mãe e meus irmãos. Está casado, solteiro? Sou solteiro. Ah, tem alguma mulher solteira que queira conhecer um amigo meu? Um amigo meu, mestre de obra, é um cara bom para casar, porque tudo que ele prometer vai ser concreto. Não é não, Marcelo? É verdade. Tem um pau de que tamanho? Não, não me diga ainda, não me diga ainda. Se você fecha a mão, passa a cabeça assim na mão? Passa, passa. Ah, é grosso ou fino? Ah, eu não sei qual que é o grosso, porque é o fino, né, cara? Olha para mim e fala assim, ó, eu te amo, pá. Que eu já te falo mais ou menos. Ei, mas deixa de conversa, vamos conversar. Ah, peraí que o show é meu? Oxe, eu dou o microfone na mão da pessoa, inclusive, para conversar com ela. Não é para a pessoa ficar me cortando, não. Ah, chupar um canavial de rola, rapaz. Oxe, a mãe dele rindo. De vez em quando não tem vontade de ter engolido, minha senhora. Você sabe, presidente, não é. Ai, vai, tem improv tbsp. Tá, hein.